O Senhor virá libertar o seu povo e do mundo velho nascerá o amor. Bonito isso, né? Fica mais bonito ainda se você cantar junto comigo. Então, mais uma vez esse refrão. O Senhor virá libertar o seu povo e do mundo velho nascerá o amor. Mais uma vez. O Senhor virá libertar o seu povo e do mundo velho nascerá o amor. O Senhor virá libertar o seu povo. Com essa frase, você já consegue identificar que esse canto é para o tempo do advento. Um tempo de preparação para o tempo do Natal. E eu quero aproveitar esse comecinho do vídeo para fazer um convite para você. Eu não sei se você tem aí na sua paróquia cursos especiais sobre os cantos do tempo do advento e natal. Mas se não tiver, eu gostaria de convidar você para fazer um curso comigo. Exatamente. Um curso comigo online. Porque assim a formação chega até aí onde você está. Ok? Esse curso vai estar o link aqui na descrição e também lá no meu site. Dá uma olhadinha e se for do seu interesse, então você participa comigo desse curso. E assim, nós juntos, nós vamos nos preparar para cantar o Natal do Senhor e conduzir com segurança e consciência o canto do povo durante as celebrações. Mais uma vez esse refrãozinho. Vamos lá? O Senhor virá libertar o seu povo E do mundo velho nascerá o amor Estrofes Se quem tem sede procura a fonte Nós procuramos o teu altar Vem, ó Deus, vivo, salvar teu povo Vem sem demora nos libertar 2 Teu povo outrora sofreu no Egito Todas as dores da servidão Teu povo outrora sofreu no Egito E espera libertação 3 Marchaste outrora com teus amigos E os conduziste com segurança Vem novamente marchar conosco Estrofes O Senhor virá libertar o seu povo E do mundo velho Estrofes Estrofes Se quem tem sede procura a fonte Nós procura a fonte Nós procuramos o teu altar Teu povo outrora sofreu no Egito Todas as dores da servidão Teu novo povo outrora sofreu no Egito Todas as dores da servidão Teu povo outrora sofreu no Egito Canta novamente junto comigo Para que você tenha segurança Para conduzir o canto do povo Durante a celebração Eu não sei se você já conhece o canto diário Então se você já conhece, ótimo Se você ainda não conhece É uma plataforma digital Que entrega para você As sugestões de cantos Para cada dia de acordo com a liturgia Para todo dia Então facilita demais para você Que canta, que toca Nas celebrações da comunidade Você tem acesso a todas as sugestões Com cadastro gratuito E ao se tornar assinante Você desbloqueia todos os materiais Disponíveis para baixar, compartilhar E tudo mais que você precisa Para servir bem aí a sua comunidade A gente se encontra Lá no curso do Advento No canto diário E no próximo vídeo Tchau, tchau